Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Nessa semana a Bela recomeçou a aula na faculdade presencial. Ela já estava há mais de um ano na faculdade, então ela está começando o segundo ano. Só que ela nunca tinha ido presencial. Ela só tinha ido fazer algumas cadeiras que eram ainda enquanto ela estava na high school. Então eu pedi para ela gravar tudo e mostrar para nós como é que é lá, como é que é o ambiente da faculdade, como é que está sendo voltar presencial, como é que é o campus, como são as instalações. Então vamos lá que ela vai mostrar para nós. Vou colocar a máscara. Oh, yeah. Oh, yeah. Vamos lá. Você pode ir para fora. Ok, eu vou só recordar porque minha mãe é legal, mas eu faço isso. Você nos infringiu muito. Sim, eu fiz. Bem, então eu voltei agora há pouco, algumas horas da faculdade, e eu estava um pouco nervosa porque eu não sabia como é que ia ser essa questão de usar máscara ou não, porque é opcional aqui. Mas no fim eu me senti extremamente segura lá, todo mundo usou máscara, a gente está bem distanciado, a sala é com pouca gente, eu estou em uma aula que tem 10 alunos no máximo, e a recepção da faculdade foi ótima. Eles estavam dando presentinhos para os alunos, eu recebi protetor labial, uma caneta barra álcool gel, é os dois, depois eu mostro. Nossa, que legal! Recebi keychain, chaveiro, bloco de notas, caneta normal, lápis, um monte de coisa, eu ia só pegando assim, eles iam distribuindo, e eu fui passeando pelo campus, descobri que tem área só para a gente que é honors, fui dar uma olhada na livraria, está bem legal assim, a recepção está bem, realmente está bem boa. Relembrando então, honors é um programa que é para a gente que está um pouquinho mais investida, digamos assim, na faculdade, está com as notas um pouquinho melhores, e então as áreas que tem especiais para os alunos honors, tem um lugar para te estudar, lugar para te comer, para se encontrar com outros alunos também nesse programa, e eu não sabia que existia, então eu fui lá dar uma olhada hoje. Tipo uma área VIP. É, isso, muito legal! Essa aqui é a caneta álcool gel, então, porque aqui tem o arrojar, aqui tem caneta. Abre aqui, para mostrar como é que é. Ah, meu Deus. Deixa eu pegar uma tesoura. Vamos descobrir agora. Ah, que legal! E é isso então, alguém tem alguma pergunta, quer saber alguma coisa sobre a faculdade aqui nos Estados Unidos? Deixa aqui nos comentários. Até mais, tchau, tchau! E aí, tchau, tchau, tchau!